bolsa nossa não é tanto espaço você tem que passar aqui eu tava no celular não vi sem noção né você é totalmente até sendo escrota por saber tudo me chama de que eu já pedi desculpa que eu faço mais o que já pedi desculpa o que é que eu faço sem noção eu hein eu não faço mais o que o papo o papo tem noção você e eu hein eu entendi nada eu entendi nada se você me entendeu imagine que coisa no nordeste não é assim não sabia que era assim não é normal isso é foi né mas fiquei choque né fiquei sem entender nada que ela beijar bem que pena que ela foi embora vou esbarrar mais vezes agora